Vai ensinar a preparar um bolo, que pode ser uma ótima opção pra festa junina ou café da tarde. Já pega o papel e a caneta, porque a gente vai saber como faz um delicioso bolo com creme de dadinho. Mas será que o chefe já tá aqui? Tá já! Opa, o que é isso? Ô, xexê! Já cheguei aqui rapidão, já. Já chegou rapidão? O que é isso? O que é isso? Gostei, gostei. Bom, tô aqui descascando uns dadinhos aqui, ó. Uns dadinhos? É. Vou passar os ingredientes então pro povo, minha gente. Olha só, para o creme, 135 ml de leite, uma xícara, duas gemas de ovos, 30 gramas de açúcar ou meia xícara, 10 gramas de amido de milho, uma colher, 5 ml de essência de baunilha, uma colher, ganache de dadinho. É, tá pensando o quê? Olha! A gente capricha, porque você merece. 200 gramas de chocolate branco ou uma xícara e meia, 100 ml de creme de leite, uma meia xícara e seis dadinhos picados. Legal, né, Ab? Adorei, chefe! Só que eu vou fazer diferente dessa vez esse ganache. Eu vou fazer esse ganache só com o dadinho e só com o creme de leite. Uh, vai ser melhor ainda. Ah, melhor ainda? Melhor ainda, Ab. Vai ficar incrível. Adorei, então chega mais. Vamos nessa? Vamos nessa. Ó, vou começar. O que que eu fiz? Olha que legal. Dadinho lembra a nossa infância, né? Lembra mesmo. Não nossa, mas também do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro, porque dadinho é incrível, não é, minha gente? É bacana, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o dadinho em banho-maria. Tá. Pra ele derretendo. Então a gente vai fazer um creme de dadinho primeiro, da bala, tá? Legal. Vai ficar muito legal. Vou colocar um pouquinho mais. Conta mais uns três, mais aqui. Pô, só mais um pouquinho. É verdade? Lembrando, minha gente, que a gente, além do dadinho, que a gente já tá acostumado, tem dadinho zero. Pois é. Muito bom, viu? Então se você de casa aproveita, pode fazer dos dois jeitos, né, Léo? É muito gostoso, né? Muito bacana. Bom, enquanto vai derretendo o nosso dadinho, se você tiver, como a gente não tem o micro-ondas aqui hoje, mas na sua casa, faça no micro-ondas. Também dá. Vai derretendo a cada 30 segundos, igual chocolate. Igual chocolate. Mesma coisa, tá? Boa. Ele derrete super rápido, derreteu, aí sim, você pode colocar o creme de leite. Ai, tô suando, menina. Tá suando, né? Calor. Tá bom o negócio lá, viu? É uma água, hein? Olha que foi bom demais, tá bom demais. E aí você vai derretendo, ele derrete super fácil e fica muito gostoso, dá uma preparação bem cremosa. Na panela aqui, Ab, eu vou fazer o nosso creme de confeiteiro, que vai ser o que vai em torno do bolo. Vai ser o que vai em volta do bolo. Ok. Que é o recheio aqui. Que é o recheio. É uma parte do recheio, tem outra parte ainda. Tem mais ainda? Nossa, mas tá tão bonito esse bolo, Léo. Ó, primeiro eu vou colocar, pro creme de confeiteiro, vou colocar tudo na panela, fora do fogo. Eu vou até colocar um pouquinho mais pra cá, pra ficar fora do fogo. Tá. Vou colocar o açúcar. Pronto. Vou misturar um pouquinho. Vou colocar também o amido de milho. Não coloque no fogo por enquanto, tá, gente? Tá. Porque senão pode desandar a sua preparação, vai cozinhar muito rápido as gemas. Boa. Então não faça isso, tá? Misture primeiro tudo fora do fogo. Pronto. Dissolva bem o amido aí na sua casa. Deixa eu ligar este fogo ali do canto, que acho que é melhor pra mostrar. Nossa, é muito chique esse daí, né? Legal, né? É, achei chique esse fogão aí. Eu também gostei, sabia? Olha aqui, ó. Pronto. E agora assim, Ab, a gente coloca as gemas. As gemas, como o amido, assim como o amido de milho, é um espessante natural. Então ele vai espessar super rápido, tá? Legal. Ó, e aqui você faz... Eita, que eu liguei o errado aqui, ó. Errou! Errou, Leonardo! Errou! Errou! Ah, mas tá ligado esse aí também? Eu já tô diminuindo, mas é... Pronto, agora foi, agora foi, agora foi. E agora a gente vai mexendo, 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 até que ele vire um creme. Coloca também a nossa essência de baunilha, que você gosta tanto. Eu gosto muito. E aí a gente vai mexendo. O amido, gente, é o seguinte, ele ficou grossinho, ele começou a borbulhar, tá grosso, já tá pronto. Tá. A gente precisa cozinhar com uma farinha, se fosse farinha, precisaria cozinhar bem mais, pra tirar aquele sabor muito característico do amido. Do amido. Do trigo, né? Então nesse caso aqui, ó, ficou grossinho, já tá pronto, tá? Boa. Eu vou deixar esse aqui, quietinho, porque eu já tenho um pronto, claro. A gente não tem este tempo todo. Muito tempo. Coloque num saco de confeitar como esse, tá? Aqui, ó, que é o mesmo creme de confeiteiro, pra gente poder decorar nosso bolo. Então esse aqui eu vou deixar de cantinho aqui. Vou tirar pra você esse. Pronto, obrigado. Vamos agora pro nosso ganache de dadinho. Olha só como ele derrete rápido, Ab, olha aqui. Legal. Se já não é um creminho. Ó. Que maravilha. Olha, maravilha. Bom demais, né? Nossa, que cheiro bom. Eu tô fazendo aqui em banho-maria, tá? Nossa. Olha que beleza. Muito, muito bom esse cheiro, tá? E aí a gente vai derretendo ele antes de colocar o creme de leite. Tá. Todo ganache precisa de uma gordura. Pode ser o creme de leite, pode ser óleo. É, precisa sempre ter mais essa ligação de uma coisa com a outra, tá? E o creme de leite vai também ajudar a dar uma... Fazer esse efeito aqui, como a gente fez, tá vendo? Esse efeito de escorrido. Então o creme de leite, depois que o dadinho seca, depois que ele esfria... Vai ficar assim. Ele vai ficar esse efeito escorrido aí. Léo, tá bonito demais, tá? Tá legal, não tá? Demais. Vou fazer o seguinte. Gostei também. Enquanto você tá arrumando aí, vamos falar mais desse dadinho maravilhoso? Vou diminuir o fogo aqui, ó. Pronto. E já vou colocar o nosso creme de leite. E aí sim, a gente já deixa pronto o nosso ganache de dadinho. Gente, o cheiro está incrível. Legal, né? Lembrando demais a nossa infância. Demais. Muito gostoso. Pronto, gente. Nossa, que maravilha. É a parte de cima. Já temos ali a parte central, né? E aí já foi. Tá pronto. Prontar esse bolo, Abby? Vamos. Vamos montar esse bolo já. Pra gente fazer o bolo, o que eu fiz? Eu fiz uma receita de pão de ló simples. Boa, que vai estar completinha no nosso Instagram pra você aí de casa, se tá acostumado a fazer bolo. Tá tudo lá. É uma receita simples de pão de ló, não tem problema nenhum. Aí você vem e coloca o seu creme de confeitar no canto, ó. Capricha aí, tá, gente? No cantinho assim, ó. Que delícia, Brasil. Capricha na quantidade. Pode pôr mais em cima também, pra ele ficar bem altão, bem bonito, ó. Pode colocar aí, tá? Ó. Pronto. E o que eu vou colocar no meio, Abby? Ai, ai, ai. Isso aqui, ó. Dadinho cremoso. Dadinho cremoso, Brasil. Olha isso aqui. Ai, não. De maravilha. Maravicherry isso. Gente, tá pronto já isso aqui. Tá pronto. Olha aqui, ó. Colocou dadinho cremoso no meio. Olha aqui. Depois vai tampar ali. Uau, minha gente. Olha que maravilha, Abby. Nossa, ganache dadinho. Fala a verdade. Ai, Brasil, que coisa boa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradecer já o pessoal que faz parte do nosso programa hoje. pedir pro André passar todas as redes sociais dele. Enquanto a gente termina de montar esse bolo Maravicherry. André, banda maravilhosa. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Passem as redes sociais pro Brasil seguir. Pedi show pra esse povo. Vamos lá. Obrigado, é um prazer muito grande pra nós estarmos aqui. Foi uma tarde maravilhosa. Ah, que bom. E a gente não queria que o programa acabasse, mas tá todo mundo olhando pra comer essas gostosuras aqui. Por favor, por favor. Gente, pra quem quiser me seguir lá, o nosso Instagram é oficialandremoraes, tá? Gente aqui da região do Vale Paraíba, estamos viajando bastante. E no nosso Instagram tem todas as informações. Tem o telefone, tem o nosso canal de YouTube. Então é só seguir a gente, oficialandremoraes. Tá tudo certo. Maravilha, e eu quero agradecer também esse grupo maravilhoso que nos ensinou hoje a dançar bastante na sola da bota, na palma da mão. Sejam bem-vindos sempre. E a gente tá passando todos os contatos deles também pra vocês seguirem, não é, minha gente? Então olha aí na tela pra vocês seguirem com manches, que eles são maravilhosos. Sejam sempre bem-vindos. Nossa casa tá de portas abertas pra vocês, viu? E ó, o Léo tá terminando o doce aqui. Tô decorando aqui, ó. Porque depois todo mundo vai comer. Um dadinho e paçoquinha. Adorei. Você de casa, espero que você tenha gostado do nosso Santa Receita de hoje. Viu, minha gente? Porque acho que foi bem especial. A gente vai provar esse bolo. Acho que a gente merece. Falar pra você que você tem um ótimo final de semana. Que viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro, São Paulo, viva todos os santos, viva a nossa saúde, viva a Nossa Senhora. E ó, vamos experimentar esse bolo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Bom. Ó, olha isso aqui. Olha isso, olha isso. Aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê a colher, cadê a colher, Leonardo? Aqui, Amiane. Vamos provar esse bolo bom agora para todo o Brasil. Já agradecendo vocês. Nossa. Tá maravilhoso. Arrasou? Arrasou? Léo, que delícia. Que delícia. Bom demais. Bom demais, né? Ai, ai, ai. Arrasou. Arrasou. Obrigada demais pela semana incrível. Vocês são incríveis. Muito amor para vocês. Um ótimo final de semana. ミ of Motor setup. Então, vocês olham. Oi. - O trabalho.